Oi e aí como você tá porque que você tá brava só porque a Aninha saiu e você não também e outra a Aninha se livrou achei que você trabalha com aquelas valentonas que eu não aguento Bia você sabe que a Aninha teve que ir para casa da mãe dela né porque não tem como ela só ficar aqui também né mas é injusto é a Ana também devia fazer o trabalho porque a diretora falou e a professora também que a Aninha eu a Lorena Maria e a Júlia e a Biazinha ai meu Deus não acredito e elas estão vindo aqui para você fazer trabalho com elas e você também devia estar preocupada porque elas bagunçam toda a casa quando vem meu Deus do céu não é possível mas trabalho de que é um trabalho da escola que tem importância tem para que que eu vou precisar saber sobre rocha né Ué vai muita coisa porque isso é geografia é normal não fica assim do Dino olha é provavelmente a professora fez isso porque vocês tem que aprender a lidar com o defeito das outras pessoas e fazer grupo com pessoas que não são seus amigos você sabe eu trabalho lá na escola então eu sei o motivo dela ter colocado você e a Aninha com as meninas mas assim você tem que aprender a aprender a conversar entendeu muito defeito eu sei vai vamos lá para baixo que já já elas devem estar chegando e você já organizou todas as coisas lá embaixo você já organizou tudo ali meu Deus que linda caramba aí sim hein ó tudo ali certinho e como que você quer que eu faça como que você quer que eu te livre de um trabalho da escola expulsa ela daqui ah é como daí você vai querer o que que eu faço eu sei mas eu não posso então tá bom você me dá permissão para expulsar elas não você não pode expulsar você tem que aprender a conviver com as pessoas que não são suas amigas entendeu é muito fácil você conviver com outras pessoas você tem que conviver com quem você não é sua amiga também e aí tá editando tá trabalhando o que você tá fazendo 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 eu vou contar tudo para o João que você não para de jogar esse jogo olha quanto eu já tô eu tô noventa e cinco quatrocentos em pouquinho tempo eu falei para você que esse jogo é muito bom né mas eu sabia que se eu mostrasse para você você não ia parar de jogar tá mas você promete falar para o João eu te dou metade que eu ganhar tá bom se você me der metade fechou tá bom eu vou retirar agora retira quanto você ganhou cinquantão caraca então perfeito então perfeito perfeito beleza tá bom vou te deixar vou te deixar galera sério esse joguinho é muito top eu já mostrei várias vezes para vocês mas assim você basicamente só precisa pegar as moedinhas e e pronto é dinheiro de verdade nas contas então é isso e o link tá nos comentários fixados elas chegaram olha gente eu entendo que a Dudinha a Aninha elas precisam fazer trabalho com essas meninas para elas aprenderem a conviver com pessoas que tipo elas não se dão tão bem mas assim é difícil e o cara é difícil até para mim essas meninas são muito complicada ai meu Deus do céu Oi 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 Nossa senhora gente que isso nem uma ali é nossa que demora de Deus é só credo ó eu tô escutando tá bom o melhor que ele vai precisar gastar o material que é isso gente que é isso Oi gente meu Deus do céu gente ó não vamos brigar né vamos ficar de boa começa aqui escrevendo o que o professor mandou lá e você sabe sobre o trabalho e você sabe sobre o que é o trabalho é a casa dela sim porque agora ela está morando aqui comigo então a casa dela sim meu Deus do céu morando com você ela não é dona da casa é tá bom mas ela tá morando aqui então ela mora aqui gente olha eu acho que vocês precisam aprender a a seriam amigas eu acho que seria muito melhor sabe eu tô gravando gente olha gente vocês estão aqui para estudar entendeu então vamos conversar sobre o trabalho vamos estudar o trabalho é de geografia sobre rochas então vamos ficar de boa entendeu gente eu tô fazendo uma parte do trabalho para você amiguinha que isso por que você fez isso gente olha olha gente deixa eu falar deixa eu falar se vocês querem que a Dudinha faça o trabalho então beleza mas deixa ela fazer o trabalho sem encher o saco dela entendeu ajudem ela cara é difícil ajudar fazer um trabalho sobre rochas só procurar no Google tá bom se elas não querem se elas só querem que eu faço trabalho se eu tô aqui para mim eu não vou colocar o meu nome o nome delas no trabalho ah entendi ou seja elas vão levar a advertência e vão perder nota na prova olha eu eu acho que talvez você poderia fazer isso mesmo porque tipo assim se elas não ajudam trabalho elas estavam é você escreveu eu só vou colocar o da Ana porque ela é sua irmã né mas assim ela deveria estar aqui também eu também vou dar um esporro nela por isso tá bom mas deixa eu colocar lá porque tem muita coisa tá bom mas se elas ajudam você vai ter que colocar e aí meninas fizeram alguma coisa jogando o quê mas não é não é jogo da força que vocês vieram aqui não não na verdade vocês vieram aqui para fazer um trabalho em grupo e aí vocês podem por favor parar de falar se eu não consigo concentrar vai tá Dudinha e aí quais são as três rochas olha o título tá bonito agora eu gostei caprichado você sabe é então tá rocha metamórficas metamórficas mas aí procurando no Google né Ué você perguntou pra gente Ué tudo bem né as rochas metamórficas são rochas originadas de outros tipos de rochas longe de seus locais de formação submetidas a pressão temperatura diferenciada então ótimo então é isso que vocês vão escrever olha só que bom então né eu tô fazendo vocês estudarem agora vocês sabem o que é uma rocha metamórfica então acho que vocês poderiam fazer assim a Dudinha escreve e vocês procuram no Google o que é cada rocha e ajuda mas é melhor ser nerd né do que ficar de recuperação depois no final do ano nossa gente que mundo que vocês estão vivendo que é legal tirar nota baixa e olha essa bagunça olha isso aqui olha isso aqui meu Deus olha eu vou para lá tá bom e enfim mas eu vou deixar uma câmera gravando tudo para eu ver como é que elas tratam a Dudinha porque essas meninas eu não confio neles assim não conseguem ai 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 querida só que não só que varia Armaria só que não vai ficar gente ó uma dica do esloque é uma coisa que a Dudinha é chata chata errou ó tem mais letras ó e uma coisa que eu vou deixar topa e e insuportável faz o seu trabalho que o nosso trabalho que você ganha mais sai sua mãe não tira educação não 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 você tá fazendo o trabalho não 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 nossa duzentos verdade duzentos na cara não gente hoje eu tô aqui com a Bia com Lorena e com a Julia Oi é é é enfim a gente vem aqui na casa da 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 e a gente veio aqui aqui por que será Maria que vocês só estão aqui pra trabalhar porque vocês vieram na minha casa que vocês querem morrer? primeiro que a casa primeiro que o trabalho é nosso segundo que a casa não é sua é igual que a Maria falou terceira que a professora pediu senão a gente ficava nem aqui exatamente não 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 é é é é mas quando eu não repeti gente olha essa foto que eu tirei dessa daí Não é pior se não é mais picada? É. Foi na escola, isso? Foi. Vocês podem parar de falar? Não tem problema. Você não sabia que naquele dia... Vocês não queriam ir embora? Não. É que se a gente for embora, a professora vai fazer... Ok, mas a gente não tem o trabalho. Ah, mas a gente tem que ficar aqui. Calma, não acabou ainda. Ué, eu vou tirar o trabalho. Eu estou fazendo as decorações, Maria. Ai, não. Só desenha um buchinho preto aí com as papetas, sei lá. Ah, é um buchinho preto. Elas dizem que tem que fazer um dedento, você sabe? Das rochas. Ah, ué, se vocês não estão preocupadas, vai você fazer vocês, ué. Ó, aqui é pra você fazer um dedento da rocha. Cada clínico. Você rasgou? Eu acabei de terminar, Maria. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Ai, 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 pode. Agora, deixa eu andar de uma perna, senão vai chorar. O que aconteceu? Elas... Eu tinha acabado de terminar o trabalho e a Maria foi ver e rasgou todo. Ela rasgou o trabalho? Eu não estou acreditando, sério mesmo. Mas... Se fez... Eu também de terminar o trabalho. Dudinha, vamos lá conversar com elas então. Não vai adiantar. Expulsa elas daqui, Beatriz. Por favor. Meu Deus do céu. Eu já não ia colocar o nome delas mesmo. Por que elas estão aqui nos enchendo o saco? Por favor. É porque a professora pediu pra você fazer trabalho com elas. Tá bom, mas ai, a professora, eu explico pra ela. Eu vou falar que elas rasgaram todo o trabalho. Tá bom, tá bom. Agora... Eu vou... Eu vou ver. Se isso realmente for verdade, eu vou mostrar e eu mostro pra diretora. Então daí você faz o trabalho sozinha, você não faz o trabalho com elas. Meninas, o que vocês fizeram? Tudo rasgado. Deixa eu ver. Era o trabalho mesmo? Olha só frente. É, olha aqui. Tá falando. Olha, olha, olha. Tem sedimentos. Sedimentos. Deixa eu ver. Meu Deus. Cara, realmente, ela tinha feito tudo bonitinho. Olha, até com... Nossa, né? Meninas. Tem que jogar no lixo, né? Então... Credo! Viu? Vocês vão embora agora. Não. Vão embora agora. Não. Vão embora agora. Não, a professora pode ter mandado, mas a casa é minha, então vai embora. Não, a gente tem que fazer o trabalho com ela e ela tá dentro da sua casa. Ou seja... A professora vai mandar vocês pra detenção. Por isso que vocês estão fazendo. Porque eu tô gravando tudo. E agora ela tá tendo que fazer tudo de novo, o trabalho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, mas eu sei. Então eu não quero sair. Vai pra... Ela não pode... Embora. Todas vocês. Vão embora. Não quero saber. E daí vocês fazem o trabalho sozinhas e ela faz o trabalho sozinha. Não. Não. Porque o trabalho é em quarteto. Não, Bia. Ela tá um burra, gente. Deu aí. Tô com medo de fazer sem eu. Sem o quê? Sem o quê? Sem o quê? Primeiramente que é sem mim. Minha filha. Medo. Eu tenho que te contar com quem será no meu aniversário. De você eu tenho dó, tá? De você eu tenho pena. Medo. A única que tem medo aqui é você. Porque o quanto a gente viu, você foi o porro. Gente, ó. Vambora. 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 Por favor. Duda, ó. Vem cá. Vem cá. Traz o seu trabalho. Traz o seu trabalho em outro lugar, tá? Faz o seu trabalho em outro lugar. Faz aqui na salinha. Não deixa elas entrarem, tá bom? E eu vou mandá-las embora. Eu vou mandá-las embora, tá bom? Pode... Pode fazer o seu trabalho aqui. Faz aqui sozinha. E eu mandá-las ir embora, tá? Você sabe que pra elas irem embora tem que ser de um jeito bem... Posso bater nelas? Não. Mas eu tenho uma ideia. Hum. Se eu sei, eu vou jogar ela nelas, eu vou mandar uma peça na cara... Não. O quê? É algo bem melhor. O quê?